Maio, na cova da ira, apareceu brilhando a Virgem Maria. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria. A Virgem Maria, cercada de luz, nossa Mãe bendita e Mãe de Jesus. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria. Foi a hora dos meninos que a Virgem falou. Desde então nas almas nova luz brilhou. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria. Com dozes palavras mandou-nos rezar a Virgem Maria para nos salvar. Ave, 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 ave Maria. Ave, ave, ave Maria. Mas jamais esqueça nossos corações. Que a Virgem Maria fez determinações. Ave, 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 ave Maria. Ave, ave, ave Maria. Falou contra o luxo, contra o luxo, contra o impudor. E o destas as mortes do uso pecador. Ave, 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 ave Maria. Ave, ave, ave Maria.